Você já viu um farol sujo por dentro? Dá uma olhadinha, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, ó, se liga. Olha esse farol como tem terra por dentro, como tem sujeira por dentro, tá? Eu vou te ensinar a resolver isso aqui hoje com o método caseiro, sem gastar dinheiro, cara. Se você tiver dois braços, você consegue resolver essa parada aqui. Vem com o professor Vagnão que eu vou te ensinar a limpar o farol por dentro sem desmontar, mano. Sem desmontar e sem gastar dinheiro. Galera, a primeira coisa que você vai precisar, ímã, tá? Ó, eu tenho dois ímãs aqui, beleza? Ó, ímã, isso aqui é um ímã, ó, é um ímã, beleza? Qualquer ímã serve, cara, quanto mais forte, melhor. Aqui, nessa tronchinha aqui, eu tenho outro ímã, tá? Eu botei um ímã aqui, amarrei e fiz um fiozinho, tá vendo? Se ligou aqui? Então eu tenho dois ímãs. Olha a gambiarra, parceiro. Agora vem cá. Aqui, ó, abri o capô e eu tirei, eu tirei a lâmpada, beleza? E eu vou colocar essa tronchinha aqui por dentro do buraco da lâmpada. Olha que top. E esse ímã vai ficar por fora, tá? Porque, ó, ó, se liga, ó. Viu? O que eu vou fazer aqui? Nessa tronchinha, eu vou borrifar um produto. Mano, você borrifa o produto que você quiser. Eu vou borrifar o produto que eu achei melhor performance. Que teve melhor performance, que é o Remove Cola Grass Piste da Finisher. Por quê? Porque ele é base de solvente. Então ele vai limpar muito bem. Mas aí você usa o que você quiser, véi. Se você quiser usar querosene, você usa querosene, tá bom? Ó, vou borrifar aqui. Bastante, tá? Bastante. Borrifar mesmo, sem dó. E vou botar aqui, ó. Pega o buraquinho da lâmpada ali, ó. Cadê? Pega aqui dentro. Ó, vou enfiar ali no buraquinho da lâmpada. Ó, tá vendo o buraquinho da lâmpada? Eu vou meter ali por dentro do buraquinho da lâmpada, ó. Ó, tirei a tampinha. Tirei a lâmpada. Eu vou botar ali pelo buraquinho, tá? Método aí pra você limpar o farol por dentro. O que acontece? Às vezes você limpa, cara, muito bem por fora. Às vezes você lixa. Você faz o processo completo. Só que ele tá sujo por dentro. Que nem esse daqui, ó. Esse daqui tá com uma terrinha por dentro. Se liga, coisa chata. Isso aqui não sai, véi, limpando por fora. Tem que ser por dentro. Então eu botei o negócio aqui, tá? Ó aqui, galera. Eu peguei, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Peguei, ó, cuíma. E eu vou segurando o fiozinho aqui, ó. Tô segurando o fiozinho pra quê? Pra não perder lá dentro. E eu vou limpando, ó. Se liga que da hora, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó a limpeza. Olha ali, ó. Olha o tanto... Ó, vou tirar essa terrinha aqui agora. Tá vendo essa terrinha aqui do meio, ó? Vou tirar ela, ó. Olha isso, cara. Que bagulho top. Olha como o produto também ajuda pra caramba. Pessoal, se liga aqui, tá? Eu passei uma microfibra no imã que tá por fora porque eu percebi que se você forçar muito ele acaba marcando a superfície externa. Então a gente não quer de forma alguma. Ó, se liga aqui, ó. Vamos fazer a limpeza. Ok, ó. Olha como tá bem sujo aqui, tá vendo? Ó, aqui a gente já limpou. Aqui tá bem sujo. Vamos passar aqui agora, ó. Olha isso aqui, como é que tá limpando. Olha isso aqui, pessoal. Tanto que a gente já limpou. Caraca, velho. Ó, e o imã acompanha lá fora, ó. Olha isso aqui. Vamos tentar pegar essa terra aqui. Olha o tanto que a gente tá limpando, pessoal. Meu pai do céu. Olha isso. O tanto que a gente já limpou. Caraca, meu. Aí, ó, depois se você pegar pelo fio aqui e puxar. Ó. Olha o tanto de sujeira que a gente tirou. Olha como que a gente conseguiu limpar pra caramba. Lembra como é que tava cheio de terra aqui? Lembrando que isso aqui é um farol já descartável, tá? Isso aqui já praticamente não tem mais jeito. Coloca o antes e depois aí como é que tava isso daqui e como que a gente conseguiu melhorar. Olha isso. Bom, galera, isso aqui resolve 90% dos problemas de limpeza interna do farol. Por quê? Porque na maioria das vezes o farol ele tá só suado, tá? Tem só uma umidade. Então você tira facinho. Eu utilizei um caso extremo aqui pra mostrar pra vocês como que funciona essa técnica, como que funciona essa gambiarra. Isso aqui fez parte do nosso curso FUDETEIO, tá? Porque isso aí é uma técnica muito importante. E a senha, a senha desse vídeo aqui em específico é o número 6. Você vai precisar dessa senha pra ter acesso ao certificado. Me ajuda a chegar um milhão aqui no YouTube. Eu preciso chegar a um milhão de inscritos aqui rápido. E eu conto com a sua ajuda pra isso. Eu preciso que você se inscreva no canal, que você ativa o sininho, que você dê o joinha pra gente voar aqui no YouTube. Tamo junto, galera. Espero que essa gambiarra aqui tenha te ajudado. Gambiarra alto nível. Vem com o Vagnão. Valeu!